Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Solucion! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral A partir de agora, Jequichon e Mucuri, Vale do Aço E Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha Aquele show de informação, notícia atualizada E entretenimento sim Porque aqui é o balanço geral Balanço geral Com o Nicomedes Felício Isso mesmo, eu tinha esquecido que a gente tinha que esperar isso, né? Obrigado por sua parceria Que deu certo a gente aqui, né? Eu desse lado e você aí Com a benção de Deus, não me abandone Vamos pra mais uma semana de informação Segunda-feira, 4 de setembro E o BG já está no ar Com imagens ao vivo da nossa super câmera No pico da Bituruna Mostrando a região Esse bairro, sempre que eu falo o nome dele Tem uma vinheta junto Quer ver? E nós estamos mostrando a região do bairro São Pedro Olha lá É porque é onde ele mora Aí tem vinheta São Pedro O bairro gigantão, hein? Lá o fundo é o acesso lá, né? Gabigol Aqueles bairros mais recentes, né? Braúnas Ali tem Belvedere A região toda ali, né? É Viva o bairro São Pedro E o nosso caudaloso Rio Doce Passando pra lá e pra cá, né? Esse Rio Doce só assusta o bairro São Pedro Quando tá dando ali Pra dezembro, janeiro Mas se Deus quiser Esse ano eu não passo assusto, não Viva o bairro São Pedro É a adjacência Viva o governador Valadares Tem também imagens da câmera instalada No prédio da TV Leste Mostrando a região dos bairros JK 1 e 2 Ah, viraram lá o negócio lá Pra pro outro lado JK 1 e 2 A região que cresce, né? JK 1 e 2 Tem Jardim Alice E por aí vai, né? Viva Valadares Isso é o quê? Tá tudo molhadinho Andou chovendo aí ou? Eu passei o fim de semana Tô dormindo, não sei de nada Choveu? Choveu, diretor? Ué, eu não vi chuva, não? Que conversa é essa? Não, mas você é doido? Tava aqui sexta-feira Apresentei o balanço aí Ué, não vi chuva Ah, choveu na outra semana Ah, ficou tudo molhado É A temperatura pode chegar a 32 graus Umidade relativa do ar varia entre 38 e 95% Vem comigo porque tem informação no ar E como sempre, né? É, o balanço tá cheio